E galera, mano, o Basquete, mano, o Roblox, ele acabou passando dos limites, cara, literalmente, ele acabou passando dos limites, beleza, mano? E eu tô mostrando tudo isso pra vocês nesse vídeo dos artigos, beleza, porque é um negócio bem engraçado e estranho ao mesmo tempo, beleza, mano? E eu já aproveito aí, galera, e, mano, se acomoda aí na cadeira, tá ligado? Arruma uma postura aí, mano, que tá complicated, mano? E também eu já aproveito aí, mano, se inscreve aí no canal, se inscreve aí no canal, beleza? E se inscreve aí no canal, beleza? E também, mano, os números de tal coisa de quem ainda compra de um uso, por exemplo, pra tal, mano, pra tá ajudando a gente, beleza? Então, sem uma nação, velho, boa pra ouvir? Tchau! Cara, mano, o Basquete, eu tava de boa na gota, velho, na vila pra minhas redes sociais aí, mano, como, por exemplo, velho, Twitter, mano, Discord também, velho, é uma boa rede social curso bastante, velho. O Basquete, mano, me mandou, velho, essa print aí que você veio na tela, beleza, mano? Basquete, mano, essa print aí, velho, é uma print do Roblox, cara, literalmente, velho, ele bugadão, velho, mano, literalmente, velho, quebrado, cara, literalmente, velho, quebrado, mano. O de Basquete, mano, na Playstation, velho, acaba 10 pessoas, velho, mas o Roblox foi lá, mano, e deixou 11 pessoas entrarem na partida, beleza? E, velho, essa aí é uma print do Roblox, literalmente, velho, muito rara, velho, porque é um tanto quanto difícil, velho, de ver acontecendo em Snowblox, tal, velho. Na verdade, é bem difícil mesmo, tal, velho, tanto que tem jogos por aí, como, por exemplo, Brookhaven, mano, que pega, assim, tal, cerca de 500 mil pessoas jogando e tal, 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 tal. E nem nesses jogos aí, velho, é fácil encontrar esse bug, cara, literalmente, velho. Então, mano, se você sempre pegar, por acaso, galera, você ainda procura esse bug em cima da tela, mano, mano, se senta, velho, sortudo, velho, porque você encontrou um negócio bem raro mesmo, tal, velho, que é bem difícil encontrar, inclusive, velho. E é, basicamente, mano, um lugar onde, basicamente, cabe 10 pessoas, velho, e 11 pessoas entraram na partida, beleza, mano? E, bom, isso aí, galera, é um pouco prejudicial pro jogo e tal, porque, como, por exemplo, nós temos Pig, beleza, mano? Pig é um jogo de 6 players e tal, e, enfim, tal, velho. Gente, velho, basicamente, mano, acho que foi ano passado, se não me engano, velho. Basicamente, mano, eu encontrei Pig, velho, com um servidor, velho, de 7 pessoas, que é muito raro mesmo, tal, velho. Isso aí, mano, acaba atrapalhando porque é gameplay e tal, porque o jogo, ele foi scriptado assim, velho, pra ter 6 pessoas, velho. Ele ia acabar passando pra 7 pessoas, mano, vai acabar quebrando o jogo de uma certa forma e tal, beleza, mano? E o mesmo, velho, deve ter acontecido, velho, com essa placement, beleza, provavelmente, mano, deve ter quebrado alguma coisa aí e tal, beleza, mano? Algum script do jogo, mano, eu tenho certeza, mano, que acabou quebrando, beleza? Porque os caras fazem o script, velho, pra 10 pessoas, mano, e acabam passando pra 11, cara, literalmente, velho. Mas, Kim, como é que faz esse bug aí e tal? Você tem algum tutorial no YouTube de como fazer esse bug? Mano, infelizmente, galera, a gente não sabe como é que faz pra fazer esse bug, não, velho. É mais um bug do Oblux em si, lá, que acontece, tipo, sem querer e tal. Tipo, você tá entrando na place lá, mano, num lugar que tá com 9 barra, 10 player, mano, e tem outro cara que tá entrando no trauma, eu não tenho, velho. E vocês dois, ambos entram, beleza, mano, e acaba entrando o carinha e também você que vai de 10 pra 11 players, beleza, mano? É bem raro de acontecer isso aí, beleza, é realmente muito difícil de acontecer, galera, mas tem chance de acontecer isso com você, beleza, mano? Também, mano, esse não é também um negócio de hacker, não, tá, galera? É só um bug do Oblux mesmo, tá, velho? Não é de assim na partida aí ficar denunciando todo mundo aí e tal, beleza, porque não, mano. É um bug do Oblux mesmo em si, beleza, mano? Mas aí, mano, por acaso, já aconteceu algum dia isso que você gosta de ver na tela, desde passar o limite do Oblux em players, velho? Comigo já aconteceu, inclusive, acho que foi umas 3 vezes, inclusive, em, tipo, de 6 anos que eu tô no Oblux, aconteceu 3 vezes comigo, velho. E, na verdade, mano, é bem raro trabalhar, velho, mas não é, tipo, um negócio de hacker, não, tá bom, galera? Só pra deixar bem claro, velho. E, galera, mano, outra notícia mesmo que a gente acabou recebendo e tal, velho, é basicamente, mano, isso, isso, na minha tela, velho. Basic, mano, o Oblux, que nisso, acabo comentando o seguinte, mano. O Oblux, ele tá trabalhando, basicamente, uma nova configuração de privacidade, velho, onde, basicamente, mano, vai permitir os jogadores, mano, ficarem offline no Oblux, mano. E quando ativado, velho, basicamente, vai ficar offline, velho, por 12 horas, mano, ou até, basicamente, o botãozinho ser desligado, beleza, mano? Pra, basicamente, mano, ficar offline por mais de 12 horas, mano, você precisa, basicamente, ativar o botãozinho de novo depois de 12 horas, beleza? E ali, basicamente, nós temos um botão, beleza, onde, basicamente, tá ali, olha só, Appear Offline, beleza, mano? E, basicamente, mano, é uma opção em si, talhau, que, mano, acabou vazando um tempinho atrás, beleza, realmente, foi um bom tempo atrás, talhau, mas, mano, que tava se popularizando muito ultimamente, beleza? Porque tem muitos jogadores aí, mano, que tão, basicamente, falando que você vai chegar em breve e tal, beleza? E, basicamente, literalmente, vai chegar em breve aí, etc, beleza, mano? Mas, sim, galera, é uma opção que, sim, está chegando pro Oblux, mano, mas que, não, a gente não tem uma data confirmada, galera, infelizmente, mano, pra essa ataliação. Essa ataliação é realmente muito boa mesmo, talhau, eu, com certeza, eu vou usar, mano, porque, realmente, mano, é um negócio da hora, talhau, tipo, é da hora, talhau, simplesmente, é da hora, mano. Então, tipo, eu, com certeza, eu vou querer usar isso aí, talhau, vai ser interessante usar às vezes aí, de vez em quando, etc, beleza, mano? Por exemplo, talhau, pronuncia aí, mano, que você está vendo esse vídeo aí e tal, mano, tem você, talhau, que tá jogando Roblox lá, mano, e um amigo seu da escola fica te chamando pra jogar tudo da hora e tal, mano. Então, mano, você vai lá e clica, basicamente, em ficar offline, mano, que daí ele não vai mais te encher o saco, cara, ele vai, tipo, achar que você saiu do Oblux e tal, mano, e realmente, mano, funciona bem, talhau, funciona muito bem e tal, beleza, mano? Principalmente, mano, pra esse tipo de ocasião que eu vou ver pra vocês agora, beleza, mano, quando a pessoa tá te chamando muito pra jogar, mano, e você não quer jogar, beleza, você pega e faz isso aí, mano, que daí, mano, basicamente, mano, ela vai achar que você ficou offline, etc, beleza, mano? E sim, mas já tem no Discord, beleza, você tem que deixar a gente offline no Discord, beleza, mano, tipo, quando eu quero começar aí, chega um saco meio e tal, você pega e deixa offline, talhau, e finge que eu vou, talhau, que eu saio do PC, mas não, talhau, eu tô lá dando uma jogada, talhau, no Roblox, mano. Mas, mano, como essa é uma opção que acabou vazando um bom tempo atrás e tal, é bem provável que essa opção aí chegue ainda este ano pro Roblox, beleza, em 2021, velho, eu acho bem improvável dela estar chegando em 2022, não é, porque, tipo, é literalmente só um botão, cara, literalmente, velho, então é bem provável que isso aí chegue em 2021 mesmo, talhau, bem provável, talhau, velho, mas a gente ainda não tem certeza sobre isso, Beleza, mas é uma grande chance, tá ligado Realmente é muito grande a chance, velho Inclusive, mano, tem até pra youtubers muito grandes De alguma forma, tá ligado? E se vai ser bom, beleza Porque, como por exemplo, velho, o Mr. Fino Infano, velho Lembra que a gente manda um youtuber da gringa e tal, sabe Que, mano, pra vocês terem noção, velho, tipo, ele pega E deixa o jogo dele sempre privado, beleza Pra ninguém entrar, nem nada do tipo, velho, e mano Pra você ter noção, velho, a galera campera, velho Mas a gente nas badges dele, velho, literalmente, velho Se ele, por acaso, ele ganhar uma badge em um jogo novo aí no Vlogs, tá De algum jogo, uma badge nova, tá ligado, velho As pessoas vão pegar e vão entrar esse jogo aí, velho Pra tentar achar ele no jogo, velho Literalmente, velho, ele já falou sobre isso em um vídeo Estava inclusive ouvindo o canal dele falando sobre isso aí E etc, beleza, mano, e, mano, literalmente, velho Essa opção vai ser muito boa pra ele, entendeu, velho Essa também vai ser muito boa, vai ser se tivesse uma opção de privar As badge também vai ser bem interessante mesmo, velho Porque, mano, esse cara camperar na badge, mano Mano, é muito isso, entendeu, velho, velho Realmente tem pessoas pra tudo no mundo, velho Mas pra youtubers, velho, como o Mr. Fino Infano, velho Com certeza, essa opção vai ser muito boa mesmo, entendeu Porque, mano, a pessoa não vai saber quando ele tá online Ou não, velho, pra camperar no perfil dele, velho Mano, quando ele vai aparecer, velho, gente, que ele tá offline lá e tal As pessoas vão falar, mano, o cara nem tá no Roblox, tá ligado Então eu vou sair do perfil dele, velho, não tem pra que ficar Camperando as badge dele e tal, beleza, mano E vou jogar meu Roblox aqui, tá ligado, velho É isso aí, mano, mas, gente, o que os jogadores aí terão camperar o perfil dele Vão provavelmente dizer, né, vão provavelmente pensar Mas, enfim, tá ligado E, galera, mano, bastante, mano, como eu tô jogando a Gabriela no meu Twitter, beleza E acabo comentando o seguinte, mano Eu tô me ban do Roblox por isso Ponto de derrogação, mano Basicamente, mano, além da brinda print, beleza Nós temos a gente, a print ali, olha só Você foi banido por três dias, velho Basicamente, esse conteúdo não é apropriado, velho Basicamente, mano, é um falar de ódio Não é permitido no Roblox, mano E ali embaixo nós temos uma print do Knuckles, beleza, mano Knuckles, que é... acho que é do sono, que sei Eu não tenho certeza absoluta, velho Mas, galera, mano, basicamente, mano, essa parada de Knuckles, beleza Eles dão um ban no Roblox, beleza Se fizer imagem qualquer um, aplaudir qualquer imagem do Knuckles no Roblox, mano Você vai tomar o famoso ban do Roblox, beleza Isso aí, olha, por que você não sabe e tal, velho Eu não acompanho muitos memes gringos, não, e tal Tipo, principalmente antigamente, velho Esse meme é de lá do jogo de 1.016, por aí, velho Mas, se eu não me engano, talhada, esse meme é um meme racista, beleza, mano E é por isso, velho, que basicamente, mano, o Roblox, ele pega, mano E dá ban e empezou a fazer esse upload, beleza, mano Tipo, tem muita pessoa aí que nem sabe que isso é racista e tal Tipo, acho que é só, tipo, um meme entrar de boa na lagoa, velho Mas não, galera, tipo Tem um motivo por trás do Roblox dá ban nisso aí, tal, beleza É pra facilitar, mano, evitar que se espalhe racismo na plataforma e tal, beleza, mano Porque gostam dele e tal, porque acham ele fofinho, né, velho Mas tem pessoas por aí, mano, que usam esse aí, velho Em referência ao racismo no Roblox, cara Literalmente, velho E a pessoa vai pegar lá e vai usar a esquina que eu zaguei Pra dizer que, talhada, que ela, de uma certa forma, talhada, burlou o Roblox, mano E também que ela é racista, etc, beleza Sim, realmente tem isso na plataforma, beleza Eu vi um tempinho atrás uns caras gringos falando sobre isso aí e tal, beleza Mas não foi um tempinho atrás, não, talhada Foi realmente muito tempo atrás, não, mas enfim, velho E é por isso, mano, que banhente, mano, esse meme do Knuckles, beleza Acabou dando ban pra você, Gabriela Mas, mano, foi ban por três dias, beleza Então, mano, tá mais de boa aí, pelo menos a conta vai voltar, cara Pelo menos isso, beleza Mas toma cuidado, velho Que você vai pra gastar uma três ban no Roblox, mano Ah, tipo, acho que é três warning barra ban, mano E a sua conta é banida permanente, mesmo, galera Então toma e cuidar, família E também, mano, como as outras coisas que dá ban no Roblox aqui e tal Só pra ver lá vocês sobre aí, beleza Pra vocês não querem essas coisas aí, mano Foto de rosto, beleza Não pode rostos na plataforma, velho E alguns rostos aí, basicamente, que o Roblox deixa passar e tal, velho Um tempo atrás, eu vi o Kraycraft, velho O grupo dele lá com uma foto dele, né Mas, enfim, velho Também, mano, outra coisa que não pode também, velho É, basicamente, mano TikTok Mano, tem alguns inscritos lá na Blaze que já foram banidos Por usar a boa foto de TikTok E a própria logo do TikTok, cara Ele, literalmente, velho Eu não sei até hoje o que realmente aconteceu e tal Por que que o Roblox, ele tem essa rivalidade com o TikTok e tal Tanto porque o Roblox, ele tem uma conta do TikTok, tá, né Tipo, não faz muito sentido ele ser uma briga com o TikTok, né, mano Mas não pode TikTok na plataforma, beleza Eu não sei porquê, mas não pode, beleza, mano E tem outras coisas também que dá ban no Roblox, tal Mas o principal é isso, beleza O que eu mais vejo de pessoas tomando ban é isso, beleza, mano Tem um milhão de coisas que dá ban no Roblox, tal Então, não tem como citar todas elas nesse vídeo, beleza Mas tem que tomar cuidado, galera Sempre tome cuidado com isso, ok, velho Claro, lembra que não temos mais, gente, a abóbora do canal, beleza Que é mais, gente, um item UGC do canal, cara Literalmente, se quiser pra usar o avatar de Halloween no Roblox, mano Comprei, beleza Só os 50 robux, tem o link na descrição, beleza, mano E, mas também tem mais, gente, as roupas de Halloween no meu grupo do Roblox Olha só, tem várias roupas de Halloween aqui mesmo Que dá pra ser comprando aí, pra estar fazendo o avatar, mano Tá deixando o link do meu grupo do Roblox na descrição, beleza Comprei, mano, que tá muito top as camisas, beleza, mano E é isso, galera Veja esse próximo vídeo O like no canal, veja, aproveita aí, mano E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se não é inscrito, beleza Também deixa o like no vídeo pra tá apoiando o canal, mano E usa a minha história codequinha na compra do Roblox ou preto, tá bom E é isso aí, se inscreve, galera Deixa o like, dou o falou E... Fui! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.